Oi pessoal, professora Ivânia aqui de volta na biologia, bio da Ivânia sempre, e nós vamos falar hoje de botânica. Nós já vimos os grupos de plantas, briófitas, que são os musgos, plantas pequenininhas, que não tem vasos condutores, gostam de lugares úmidos. Depois nós vimos as piteridófitas, não sei se você lembra, são abaias, avencas, são plantas maiores que já tem vasos condutores de seira. Aí em seguida nós vimos diminosperma, quem é diminosperma? Aquela que representa o estado do Paraná, o pinheiro do Paraná, é planta que dá semente, mas que não dá fruto. Esperma é semente, semente nua, semente que não é revestida por fruto. E hoje nós vemos aqui para falar de angiosperma, angiosperma é planta que tem a semente coberta, coberta por quem? Pelo fruto, pela primeira vez a planta tem fruto. Isso galera, trouxe para as angiospermas, a conquista de muitos e muitos lugares do planeta, por isso que ela tem a maior biodiversidade do reino vegetal. O maior número de espécies é de angiosperma. Professora, por quê? Por quê galera? Porque quem transporta o fruto, pode ser aí, o fruto pode ser carregado pelo vento, o fruto pode ser ingerido por um animal que quando ele defeca, nasce uma outra planta, porque ele transporta a semente. Alguns animais transportam o fruto no pelo, isso é muito variável, o fruto ele protege a semente e ele atrai os disseminadores das sementes. Por isso que angiosperma tem uma grande biodiversidade. E nós vamos começar a falar de angiosperma aqui. Então semente coberta, coberta por quem? Por fruto. Agora, angiosperma são plantas que tem uma flor bem completa, uma flor com pétalas, com cépulas, muitas delas vistosas, coloridas, chamativas. E agora vamos falar sobre as características de angiospermas, são fanerógamas, lembra gametas em flores, em órgãos visíveis, mais do que nunca órgãos visíveis, flores completas. Traqueófta, com vários condutores de seiva, xileno e floema, que sobe aí com a seiva, que desce com a seiva, como se fosse o sangue da planta, os vários condutores. Todos os habitats, é aquilo que a professora falou, ele tem uma grande biodiversidade no planeta, as angiospermas. A maior biodiversidade, porque tem o fruto, e o fruto ajuda muito essa biodiversidade. São espermatófitas, assim como diminuímosperma. Espermatófita é toda planta que tem semente. A palavra esperma, o que significa? Semente. Sifonógama. O que é sifonógama, Ivânia? Sifonógama é que tem grão de pólen. Toda vez que tem grão de pólen, é sifonógama. Quais são as plantas? Fanerógamas. Espermatófitas e sifonógamas. Giminosperma e angiosperma. E o que que angiosperma tem a mais que gimnosperma? O fruto que vem do ovário da flor. Vamos ver agora. Como é que é uma flor de angiosperma? Angiosperma, galera, vale lembrar, tem diversos polinizadores. Nós vamos falar sobre polinização em um outro momento, na outra aula. Nós vamos voltar aqui para falar sobre polinização de angiosperma. Mas ela é polinizada por insetos, pelo vento, ela é polinizada pela água, pode ser polinizada por morcego, por pássaros. Ela tem uma variedade de polinizadores, diferente de gimnosperma, que era anemófila. Só era polinizada pelo vento. Agora vamos falar um pouquinho da flor de angiosperma. Lógico que esse é o modelo mais didático da flor da angiosperma. Representativo. Galera, o que que eu vou ter numa flor? O cabinho da flor, aquilo que liga a flor ao caule. Quem liga a flor ao caule, onde passam os vasos condutores, recebe o nome de pedúnculo floral. Ele liga a flor ao caule. Além disso, saindo do pedúnculo floral, nós vamos ter folhas, que na maioria das vezes são verdes. E essas folhas da base da flor são chamadas de sépalas. O conjunto das sépalas recebe a denominação de cálice. E na flor, eles são chamados de verticilos de proteção. Então, o cálice é um verticilo protetor. O que que é verticilo, Ivone? São as estruturas que se inserem na flor. Tudo aquilo que se insere para formar a flor são os verticilos florais. Na verdade, são folhas modificadas. Além do pedúnculo, que liga a flor ao caule e prende a flor, As sépalas, que são as folhas da base da flor que protegem, nós vamos ter as pétalas. As pétalas geralmente são coloridas, atraem os polinizadores na maioria das flores de angiospermas. Não em todas, na maioria diz. O conjunto dessas pétalas é chamado corola. Corola é o conjunto das pétalas. Cálice é o conjunto das sépalas. Os dois juntos formam os verticilos de proteção. Os dois juntos formam o perianto. Perianto é o conjunto de sépala e pétala, ou cálice e corola da flor. Olha aqui, sépala, folhinhas da base. E geralmente coloridas, vistosas, são as pétalas. Quando as sépalas e as pétalas são iguais, da mesma cor, nós podemos chamar tépalas. Tépala, sépala, pétala, iguais. Ou perigônio, ao invés de perianto, chamamos de perigônio. Galera, será que flor tem sexo? Flor tem sexo? Planta tem sexo. Flor também tem sexo. Como assim, professora? Vamos lá. As flores têm os aparelhos reprodutores. Flor de angiosperma tem o aparelho masculino e o feminino. Quem é o aparelho masculino da flor da angiosperma? Ele recebe a denominação de androceu. E ele é formado por estruturas chamadas de estames. Olha só, eu tenho aqui um estame. O estame tem tipo um cabinho, uma anteninha. Esse cabinho é o filete. A anteninha é onde é produzido o grão de pólen. Recebe a denominação de antera. Que vem de antena. Androceu, aparelho reprodutor masculino. Agora, galera, quem é o gineceu? Lembra aí de gina, ginecologista, que você vai lembrar. Que gineceu é o aparelho reprodutor feminino da flor. Galera, o gineceu é formado por folhas fundidas. Geralmente, elas formam tipo um comezinho, chamadas então de gineceu. Gineceu, essas folhas que formam o gineceu, são chamadas de carpelos. O androceu é formado por estames. E o gineceu, ele é formado por carpelos, folhas fundidas. Pessoal, a base, o pezinho da flor tem uma região. É a região de inserção de sépulas, pétalas, estames, carpelos, de todos os verticilos florais. Recebe a denominação de receptáculo floral. Ele recebe, receptáculo, recebe, recebe sépulas, pétalas, estames e carpelos ali. Galera, o pedúnculo floral prende a flor. Sépalas protegem a base da flor. Pétalas geralmente atraem os polinizadores. Sépalas mais pétalas formam o periano, são os verticilos de proteção. Androceu é o aparelho masculino. Gineceu é o aparelho feminino da flor. O androceu é formado de estames. O gineceu é formado de carpelos. Agora, nós vamos falar um pouquinho da formação do gameta das angiospermas. Primeiro, nós vamos falar da formação do grão de pólen. E depois, da formação do saco embrionário. O que é isso na flor? Olha só, eu vou ter o androceu. O androceu é o aparelho reprodutor masculino, eu já falei com vocês. E ele é formado por estame. Essa estruturazinha aqui é um estame. Ele tem um filete lá na ponta, uma antera. Então, recebe a denominação estame. Galera, o estame é formado por esse capim e um filete na extremidade, parecendo uma anteninha antera. Se eu cortar essa antera, dentro da antera, ela costuma ter duas partes, são chamadas de tecas. Dentro da antera, há uns sacos. Existem, geralmente, quatro sacos, chamados de sacos polínicos. Se você bater na antera da flor, sai um pozinho. É o pólen. Nós já vamos falar o que é esse pólen. Galera, na antera, eu vou ter os sacos polínicos. Dentro do saco polínicos tem uma célula 2N. Essa célula diploide, ela vai sofrer meiose. Quando ela sofre meiose, ela origina quatro células, chamadas de micrósporos. Cada micrósporo desse agora vai sofrer uma mitose e vai se transformar em um grão de pólen. Voltando, estame é formado de filete antera. Dentro da antera, sacos polínicos. Dentro dos sacos polínicos, células 2N, que vão sofrer meiose. Esse R quer dizer divisão reducional, reduz pela metade o número de cromossomos. Formam-se quatro células, chamadas de micrósporos. Cada micrósporo desse vai sofrer agora mitose e vai dar origem ao grão de pólen. No grão de pólen, nós temos duas células. Uma vegetativa e a outra germinativa. O grão de pólen pode ser carregado pelo vento, por insetos, por pássaros, por morcegos. E quando ele chegar na parte feminina da flor, ele vai se transformar em um tubo fecundador, chamado tubo polínico. Por isso que é chamada sifonógama, porque os gametas vão estar no tubo polínico, que parece um sifão, no tubo polínico nós teremos os núcleos espermáticos. São os dois núcleos espermáticos, são os gametas masculinos. Galera, lembrando que o tubo polínico só se forma quando o grão de pólen cair no gineceu. Quando ele chegar na parte feminina da flor e o gameta masculino não é o grão de pólen. Isso é muito importante. Quem é o gameta masculino, professora? São os núcleos espermáticos, que estão no tubo polínico. O grão de pólen e o tubo polínico são dois estágios da mesma estrutura. O grão de pólen cresce e origina o tubo polínico quando o grão de pólen atinge o gineceu. Ok, nós vamos voltar e falar mais sobre grão de pólen e tubo polínico. E nós vamos falar sobre fecundação de angiosperma. Agora, nós vamos falar sobre a formação do saco embrionário, que ocorre no gineceu. Lembrando que o aparelho masculino é formado por estames e é o androceu. O aparelho feminino é formado por carpelos e é o gineceu. Quais são as partes do gineceu, galera? Estigma, estilete e ovário. O ovário é essa parte aqui que vai dar origem ao fruto. O ovário vai formar o fruto. Quando falarmos de fecundação, falaremos sobre isso. É aqui no estigma que vai cair o grão de pólen. Quando o grão de pólen cair, vai cair o estigma do gineceu. Nós vamos por partes. Estigma, estilete e ovário. Dentro do ovário, nós temos uma estrutura chamada megasporanjo. O megasporanjo contém uma célula chamada célula mãe do saco embrionário. Essa aqui, redondinha aqui. Essa célula mãe do saco embrionário, ela sofre uma meiose. Meiose é uma divisão reducional. Quando ela sofre essa meiose, vamos aqui por parte. Quando ela sofre essa meiose ou essa divisão reducional, ela origina quatro células de tamanhos diferentes. Dessas quatro, três degeneram. Só fica uma. Essa célula que ficou é uma célula haploid, hein? Porque ela veio da meiose. E ela se chama megásporo. Lá no masculino, sofria meiose e formava quatro micróspulos. No feminino, sofre meiose e forma quatro células. Três morrem. E só um é o megásporo, porque ele armazena mais reserva nutritiva. Agora, galera, agora o núcleo, a célula do megásporo, vai sofrer sucessivas mitoses. Nós vamos ter aqui mitoses, divisões celulares. E ela vai se dividir. Duas células, quatro e oito. Quando as divisões celulares do megásporo, em duas, quatro e oito células, terminarem, nós vamos ter a formação do saco embrionário. E aquilo que era o megásporanjo, que continha a célula mãe do saco embrionário, passa a se chamar óvulo. O que era o megásporanjo, agora virou óvulo. E o que temos aqui? Agora, nós temos o óvulo, isso será a semente. Ele vai ficar dentro do ovário do gineceu. E ele vai formar a semente quando ele for fecundado. Galera, o que teremos no saco embrionário? Primeiro, nós vamos ter o ovário, dentro do ovário o óvulo. Dentro do óvulo, nós vamos ter o saco embrionário. O que é que tem no saco embrionário? No saco embrionário, nós temos oito núcleos, dos quais três são muito importantes. Eles são aplóides. Aliás, lá atrás já teve a meiose. Um deles é a osfera, que é o gameta feminino. Gameta feminino de planta é sempre osfera. Gameta feminino de gimnosperma e angiosperma não é o óvulo, é a osfera. Ela que será fecundada. E dois núcleos polares. Esses dois núcleos polares também sofrerão fecundação. Galera, célula mãe do saco embrionário sofre meiose. Quatro células, três degeneram. Aqui fica o megasporo, o megásporo. O núcleo do megásporo sofre sucessivas mitoses. Até que forma oito núcleos, que agora é o saco embrionário. Essa estrutura que está dentro do óvulo, é o saco embrionário. Ele contém oito núcleos. Os três núcleos inferiores são chamados de antípodas. Os núcleos laterais, a osfera, são chamados sinérgides. E os núcleos do meio são os núcleos polares. O mais importante é saber os polares e a osfera. Porque são eles que sofrem fecundação. Nós voltaremos em um outro momento para falar sobre as angiospermas e a dupla fecundação. Porque é bastante importante a dupla fecundação de angiosperma. Galera, eu espero que tenha ficado clara a formação dos gametas. Isso aqui é importante para depois entender a fecundação. Pessoal, obrigado por ter assistido essa aula. Se você gostou, dá um like na aula da professora. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal Biu da Ivânia. E todas as vezes que sair um novo vídeo, você será notificado. E eu espero que eu possa ajudar você no seu aprendizado de biologia, para o vestibular ou para qualquer concurso seriado.